O projeto de um novo hospital regional municipal em Cacoal foi entregue à Caixa Econômica Federal pelo Secretário de Saúde do Estado. Serão mais de 5.900 metros quadrados de área construída, com 141 leitos, sendo 13 neonatal e ainda um setor completo para exames de imagem. O processo de regionalização, que já é uma realidade no nosso governo, ele agora com mais essa execução estratégica que já estava planejada, que está com 70% de execução, que o próprio município, os médicos do município, o prefeito que aqui está, fizeram adaptações para melhor atender a grande população da Grande Cacoal. Deverão ser investidos 20 milhões na construção e 27 milhões em equipamentos. Recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde via emenda do senador Waldir Raup. A contribuição do Estado será com o projeto, através de uma cópia adaptada da obra que está sendo executada em Guajaramirim. Só um custo de um projeto desse é mais de 500 mil reais que o Estado contribuiu. E o Estado vai continuar contribuindo, como vem fazendo, com todos os polos regionais de saúde, com toda a estrutura hospitalar. Com a construção de uma nova unidade de saúde, a expectativa é de que o deslocamento de pacientes para a capital seja reduzido. Pronto, o hospital fica sob responsabilidade do município. Proporcionando uma estrutura melhor, um atendimento melhor, o trânsito aqui para Porto Velho vai diminuir muito. Também porque em Cacoal tem o hospital regional e o hospital municipal vai ser construído perto do hospital regional. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.